Pá, de modos foi assim que eu percebi porquê que o Pedro Granger usa dois relógios em cada pulso. Que é para não ter tendido ni de espantar. Oh, já chegaram. Como é que é? Gostam de cá andar? É pá, tu ainda fumas. 3,5€ massa e tu ainda fumas. Nesta economia isso é muito complicado. É pá, impressionante. Ridículo. Ridículo também tu com essa conversa, não é? Quer dizer, o mundo atravessa uma das maiores crises económicas de sempre. E eu ia deixar de fumar para piorar as coisas, não é? E depois como é que era, hã? Iam as crianças para o desemprego, as que passam o dia a separar o tabaco. E as suas mães, hã? As suas mães que o enrolam. E os seus pais, que estão na Amazónia a cortar ars para fazer mortalhas. Impressionante. Se vocês querem ver milhares de crianças no desemprego, tudo bem, mas depois não me venham dizer que está complicado arranjar creches. E o pessoal das farmacêuticas, hã? O pessoal das farmacêuticas que se dedicou a fazer comprimidos para a quimioterapia. Ia-se dedicar aos M&M's, se calhar. Egoístas, pá, ridículo isso. E toda a gente fala do dinheiro que eu vou gastar com o tabaco. E o dinheiro que eu vou fazer com o tabaco, hã? Diz que ninguém fala. Não é? Eu neste momento estou a dois, três cigarros de começar a cobrar portagens nos meus pulmões. Porque a quantidade de alcatrão que eu para cá meto todos os dias, isto já é uma autostrada de luxo, meu. Quer dizer, é mais uma scoot. Mas como agora, graças ao nosso primeiro-ministro, já se pode cobrar portagens nas scootes, e um gajo respira em média 12 a 13 vezes por minuto, vejam lá o dinheiro que eu vou fazer no final do dia, não é? Ah, e já há estudos que dizem que fumar causa impotência e reduz a fertilidade. Vejam o dinheiro que eu vou poupar em fraldas e em manuals escolares. Para não falar em preservativos, não é? Epá, e não me venham com aquela história do Ah, e se poupasse o dinheiro cá estás em tabaco, conseguia-se ir passar férias na Austrália. Ok? Porque se eu quisesse ir realmente a um sítio onde tudo o que mexe é venenoso, ia às galas dos Globos de Ouro da SIC. E já pararam para ler os avisos nos maços de tabaco? Fumar reduz a esperança média de vida. Fumar prejudica gravemente a sua saúde e a dos que o rodeiam. Já virou o dinheiro que eu vou poupar ao Estado em reformas? É que não é só a minha vida e isso vai ficar mais curta. É toda a gente que eu conheço. Viram? Fumar só faz é bem. Tanto a mim como ao país. Por isso, fumem. Pela vossa pátria. Não é, querida? Tu acho que és brincadeira, não é? Ha, ha, ha. Ha, 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 ha Obrigado.